Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio Pessoal, pra quem quer um resumo aí do que ocorreu hoje na voz de Phil Spencer E também outros funcionários ali do Xbox no vídeo de hoje Aquele vídeo tão aguardado aí por todo mundo Então se alguém quiser um resumo, tá aqui na tela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bem encurtados aí pra você Bom, vamos lá, 4 jogos chegando ao Switch PS5 Porém não deixaram claro ainda quais são esses jogos Aí já tem algumas especulações Hi-Fi Rush, Hi-Fi Rush que é bem estilo mesmo Nintendo Switch Pentiment, Grounded e pra finalizar Sea of Chives Tá, lembrando que são apenas especulações A gente sabe que especulações, olha só o que que deu Tinha gente comemorando já aí Todos os jogos do Xbox no Playstation Pessoal fazendo lista aí Não é bem assim, não foi o que aconteceu Bom, Diablo 4 no Xbox Game Pass No dia 28 de março, no mês que vem 34 milhões de assinantes no Game Pass E nenhuma mudança nas demais exclusividades Starfield e Indiana Jones serão exclusivos do Xbox Ou seja, esses dois jogos aqui Foram deixados claros que não vão Para outras plataformas Tá, esse daqui a gente tem certeza O Starfield e Indiana Jones Game Pass estará apenas no Xbox e PC Tá, então tinha gente também falando aí Que possivelmente poderia vir o Game Pass Para outras plataformas Isso daí não vai acontecer O Game Pass continuará recebendo jogos Day One Que é bom aí pra quem é assinante, né Do Game Pass Próxima geração do Xbox Já está em desenvolvimento Então um resumão aí Foi exatamente isso Então se você quiser Não tem tempo aí Para ver o vídeo Então tá aí um resumo aí Do que aconteceu Então No vídeo de Phil Spencer Que foi ao ar hoje no canal Xbox Às 5 horas da tarde Beleza? Então é isso Vamos ficando por aqui Até o próximo E aí E aí